Bom dia, bom dia, bom dia! Café da manhã de aniversário, a gente tá comendo, já tá fazendo café, olha, cadê? Já tô fazendo as panquequinhas, a Álida já tá arrumando bonitinho, olha só, vou mostrar pra vocês quando já estiver pronto, fazendo, já fiz a minha massinha aqui de panqueca, você sempre perguntou como eu faço a massa de panqueca, eu compro pronta, viu? Pronta não, aquela massa semi-pronta, porque a gente só tem que acrescentar leite, ovo, sabe? Aí é mais fácil. E elas ficam perfeitas, olha. Fica fofinho, fofinho. Olha a minha mesinha de café da manhã, uma frutinha, as minhas panquecas que vocês já conhecem, um pãozinho torradinho e queijo de presença, era só o que tinha, eu pensei que tinha mais na geladeira. Olha, super feliz, né? Não tá com fome, vai comer. Não come, galera. Bon apetit! Boa, amor. A mesa que a Álida preparou, e aí, vocês validaram? Coloca uma nota aí, como é de 1 a 5, né? 1 a 5, bem humilde. Uma nota de 1 a 5, porque aí se derem... No esforço, no esforço. É, porque se derem 1, não é muito longe assim do 5, né? E aí, gente, 1 a 5. A aniversaria, acho que não tem um minuto de paz mesmo, né? Preciso de alguém pra ir, pra segurar o bolo, enquanto eu tô dirigindo. E eu já fui acordar, já acordou. O bichinho, coitado, tá cansado. Já acordei ela. Ela acordou 7 horas da manhã, porque ainda tá, como é que fala? Fuso horário, né? Porque no Brasil, são 7 horas mais cedo. Então, até ela se adaptar, vai ficar assim. Dormindo quando tem que estar acordada, e acordado quando tem que estar dormindo. Aí, já tá lá se preparando pra ir lá, como buscar o bolo. E quando eu chegar, ainda vou ver a roupa que eu vou vestir. Porque sou toda assim, eu deixo tudo pra última hora. Eu não gosto de tá batendo cabeça com essas coisas. Então, ainda vou ver a roupa que eu vou vestir hoje. Meu aniversário, imagina. Faz um ano que eu sei que hoje é meu aniversário. Ainda não arrumei uma roupa pra mim. Não sei ainda se eu vou fazer o meu cabelo, não sei como é que eu vou maquinar. Eu não sei de nada. Eu decidi ontem qual é o restaurante que a gente vai fazer o aniversário. É tudo assim. Eu falo, ah, deixa, depois a gente decide. Até porque não é muito importante, né? É importante a gente estar junto com os amigos, tá? Com as pessoas que a gente gosta. É importante que a gente vai estar. Não me culpem, eu vou sumir. Porque eu vou aproveitar aqui a noite com os meus amigos. Vou mostrar pra vocês aqui a mesa. Vou mostrar meus amigos que já chegaram. Aí amanhã eu vou contar pra vocês como foi. Porque quando é esse tipo de momento, eu gosto muito de aproveitar e não ficar no telefone. Então eu vou guardar no telefone, mas eu vou contar pra vocês. Estou falando que lá, eu vou profitar da noite com os meus amigos. Não me... Não me voular porque eu valorizo enormemente esse tipo de momento. Então eu não vou ficar no telefone. Então lá, eu vou abandonar meu telefone. Eu vou profitar da noite com os meus amigos. E aí, gente, eu vou mostrar a gente ver lá tarde. Meus amigos estão já lá, mas eu vou profitar e amanhã eu vou contar tudo. Olha, todo mundo já chegou. Meus amigos aqui. Meu amor ali. Primeira vez que eu tô sentando no lanche do meu amor. Toda vez que a gente come junto. Esse restaurante maravilhoso, nosso restaurante preferido aqui. Olha, happy day. Happy day for me. Beijinho. Happy birthday to ya. 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 Obrigado